E aí E aí E aí E aí Que tipo de bênção mano Obrigado Wagner Vamos ver as armas que eu peguei agora Arma de fé Caralho mano, essas gárgulas já me deram umas 4 Armas diferentes mano Manos, não faz sentido upar fé e inteligência agora Não vai fazer diferença nenhuma na build mano Tipo, só vai permitir que eu use uns feitiços aqui e ali Mas eles não vão ser fortes As armas de inteligência e fé também não vão ser fortes Não adianta Se tu quiser uma build com armas de inteligência e fé forte Tu tem que upar pra caralho esses dois itens, entendeu? Agora vamos voltar lá pra Pro meu bagulhinho silencioso Obviamente esse bagulho aqui é inútil Durante as batalhas de boss, então tem que lembrar de trocar sempre E essa lança aqui Aí E sobre arcano Não tá valendo a pena o bar arcano Se você tivesse poderes você seria herói, anti-herói ou vilão? Herói ou anti-herói ou vilão? É que assim, sabe o que que define um anti-herói né? O anti-herói é aquele cara Que não tem um senso de moralidade Exatamente Ele faz as coisas por egoísmo Acaba que as coisas que ele faz São heróicas Mas ele faz por ele só Né? O herói-herói ele é um altruísta Né? Então... Funky, esses dias estava revendo umas fotos antigas Achei uma na BGS 2015 CNTG Davi Jones e Leon Foi um dos momentos mais felizes da minha vidinha nerdola Eu não tenho motivo pra ser vilão Eu não tenho nenhum tipo de psicopatia comigo Até onde eu sei E entre herói e anti-herói Eu seria herói Porra, eu seria herói mano E ajudar as pessoas por nada Que é isso que faz um herói mano Sem receber nada em troca Tá ligado? Fala ai tia Porra, eu posso lê-los Os seus dedos Voltem Voltem Ahead Lies A terra do O grande O grande E a caminho Força 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 Escute O Hora O O O O O O O pra responder pergunta. Ah, tu é desses então, né? Tu é desses. Chegou os fiscaus de streamer, leu ou não o chat. De qualquer forma, li o rodela. Valeu pelo superchat, obrigado pela mensagem, mano. Mais um elevador? Eu tenho as metades pra... Ah, eu tenho sim, eu peguei o grande elevador de holds. Ver se tem alguma coisinha escondida aqui atrás. Put the medallion. Ia lá. Jonathan, valeu pelo superchat. Permeu tudo. A katana da serpente vale a pena? Cara, eu testei a dragon scale e a katana da serpente. A katana da serpente, ela... Eu não lembro por que motivo eu não upei ela agora. Mas... A dragon scale não vale a pena porque a weapon art dela é bem merda. Tá ligado? Então é melhor usar uma katana que tu pode mudar a weapon art. Agora sim! Esse lugar aqui tá mais da hora, hein? Sem aquela neblina horrorosa. Agora a gente tá num cenário meio... começo do God of War. Tem umas flores novas. só cutscene nesse jogo. Meu Deus, eu não aguento mais, mano. É só cutscene, mano. Tempo inteiro cutscene, mano. Montanha dos Gigantes. Montanha dos Gigantes. Montanha dos Gigantes. Montanha dos Gigantes. Roa com Orvalho. Já tô vendo daqui um mausoléu. Tá vendo lá, ó? Cima da cabeça do meu boneco. Eu adoro ver lives. Acho mais relaxante e divertido que jogar. Então acho justo ajudar os streamers, mesmo que com o pouco que eu posso. Porra, obrigado, Marcos. Valeu, mano. E aí, aeim. E aí, aeim. E aí, aeim. É mais barato de assistir. É mais barato de assistir do que jogar. É verdade, né, mano? Jotunheim. É. Poderia se dizer que esse lugar é meio Jotunheim mesmo. E aí, aeim. É mais barato de assistir atheist demons, D kaká. É mais barato de assistir Яал. Erick! E aí, cumulative. É muito legal. O que eu vou te dizer? Ãse? Primeiramente, obrigado pelo superchat Segundamente Não sai um vídeo Disso aí Acho que desde 2014 Ou 2013 Nem lembro mais Digamos que ficou para trás Ruínas de Zamor Fala comigo Por que os bichos são fantasmas aqui? Vamos descobrir PC jogando é o humor 2012 Caralho, definição perfeita Lince Olha quem está aqui Ué, achava que ele tinha morrido Finalmente Só se esse aqui é outro cara Só se esse aqui é outro cara Só se esse aqui é outro cara Eu tenho medo que você tenha conhecimento previsto Com esse avião Bem Isso é o mais desculpe Porque ele é morto Para a sua carne Ele me deu Eu espero que você possa fazer a sua paz com isso. Você está começando a sacrificar algo precioso, a vida de uma jovem bonita, que você faria a ferramenta do fogo. Só para que você seja senhor. O que uma coisa horrível a pensar. Sua ascendência requer a sua sacrificação, se ela deseja isso ou não. Mas como o Senhor vai ser o melhor anti-heróis? Não sei responder agora, Fábio. Descubra-se o caminho de desespero. Descubra-se a menina pobre. E se você está preparado para mostrar a resolução, e atingir o Senhor através da dificuldade, e ouvir as palavras de eu. Shabriri. Shabriri. Descubra-se. Descubra-se. Com os três. Se você aderir o fogo de frensia, você pode ser fechado. Descubra-se. 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 Duco. Que isso, mano? Ele tá falando lá daquela parte de baixo, né? Peraí Profudez, muito abaixo da capital da Tervor Peço uma audiência com os três dedos e a chama de frenesia É aquele lugar lá embaixo, né? Funky, minha esposa te acha gato Manda um beijo pra ela P.S. Eu também acho S2 Obrigado, Henrique Vou mandar um abraço pra ela, vai Vou mandar beijo pra sua esposa não, cara Que isso, mano Que isso, cara Por Uro Cortez perguntou Playstation 4 ou Xbox One? Nossa, que pergunta aleatória pra esse momento, mano Cara... Foi muito mais frutífero pra mim Ah não, elas voltaram Elas voltaram! Foi muito mais frutífero pra mim O Playstation 4 do que o One, tá ligado? Morri Elas voltaram Nossa, eu odeio essas águias, mano Eu odeio essas águias É um dos bichos que eu menos gosto do jogo Mas elas são bonitas, né? Olha o no cu dessas águias Vamos começar a explorar aqui Cenário... Ó, mudança brusca de cenário Pra você aí que não gosta de mapa de neve Você tem um probleminha Pelo jeito tem muito mapa de neve agora Agora... Seria spoiler Eu perguntar Por que que os animais e árvores Estão fantasmas aqui? Filha da puta Pega essa porra Não consigo pegar Meu Deus Tem que parar tudo Eu conheço aí, hein? Você não toma Stagger? Ô, louco O alcance desta caralha Tô numa área que eu não dou hit kill nos bichos Mano Ótimo Só hit kill não dá, né, mano? Lindo Ótimo Lindo Festival de gastação de frascos Vamos atrair um por um Esse bicho aqui eu já enfrentei E ele era um boss De uma dungeon Agora ele é um inimigo normal Aqui nessa área Isso diz bastante sobre essa área Eu tô indo para as águias de novo Quero só não enfrentar dois de uma vez Tá ligado? Ele não sabe que eu tô aqui mais Então Nossa, eu odeio quando acontece isso, mano Tô tentando mirar no bicho Jogo mira num cara Nada a ver Lá na puta que pariu Passar batido pra esses caras aqui Vamos dar uma legião no local Tempestade de gelo Vai ter várias skills de gelo aqui agora Opa Você sabe o que que é isso, né? Você sabe o que que é isso, né? Eu sei o que que é isso Você sabe? Eu sei E você Caralho, essa parte aqui é meio stealth, mano Tem até os buraquinhos pra passar aqui Oi Vou explorar essa ruína aqui No final das contas Essa build aqui é mais forte do que as minhas katanas Mas as katanas são bem mais versáteis, tá ligado? Dois games da Rockstar que eu acho difícil de ter um remake são bully por causa das polêmicas e de Warriors por causa do Ajax Obrigado, Fábio, eu não lembro o que que o Ajax faz nesse jogo É desse jeito que a gente chega nas águias Comprei o jogo, tô apaixonado, a única coisa que me deixa meio triste é a performance pra esses gráficos medianos Tirando isso, parece uma versão adulta e depressiva de Breath of the Wild Essa definição é boa na verdade, mano Elden Ring é uma versão adulta e depressiva de Breath of the Wild, é uma boa definição E graças a Deus, as armas não quebram Já pensou se as armas quebrassem, mano? Que inferno que seria Na verdade, assim, ó Existia uma mecânica de quebrar armas Nos Dark Souls Só que a arma só ficava inutilizada até tu consertar ela Tu não perdia a arma, entendeu? Então eles tiraram completamente essa mecânica Porque é meio bosta essa mecânica de resistência de armas nos Dark Souls É muito inútil Tipo, demora pra porra pra destruir a... pra inutilizar a arma E quando inutiliza, tu abre um... Mano, tu abre o teu inventário Aplica um item consumível Arrumou a arma, tá ligado? Tipo, uma mecânica completamente inútil Não faz diferença Tá lá só pra... Só pra... Dizer que tá lá, tá ligado? Vamos dar uns tirinhos no bicho Não, na verdade, vamos de... Vamos de seta, de... Essa aqui Ô, caralho E a mecânica de armas quebrando no Breath of the Wild Era bem chata Bem chata mesmo Eles deviam ter feito de outra forma Eu acho que é... É um dos únicos pontos fracos do jogo, mano Tu uma hora costuma e tal Mas é um porre, é um porre Olha a véia apontando uma dungeon Ah... Mais águia Nossa, eu odeio esse bicho O problema dessa águia É que tu toma o stagger dos golpes dele Daí tu não... Dela? Daí tu não consegue golpear Ela tá apontando pra uma dungeon Graças a Deus Tá chegando no final Jogo chato demais Tá assistindo por quê, então? Veio aqui e só encheu o saco? Deixa as pessoas apreciarem as coisas, mano Quase três mil pessoas discordam no DT, meu amigo Então você tá aqui fazendo o quê, mano? É cada uma, meu amigo E não, ele não tá perto de acabar Me desculpa Uh, quase me joguei no precipício Ai meu Deus, tem uma águia aqui Tchau, águia Nossa, achei que ia me jogar de novo, mano Vai saber Tem uns bichos diferentes aqui, hein? Caralho, tem uma ponte épica Essa ponte é épica Ah, tomar no teu cu também Ah não, águia Tu não vai fazer isso Tu não vai me matar Lá tem um rola-bosta pra recuperar meus frascos Opa, eu tô reconhecendo esse cara aqui embaixo, hein? Cipá É um parecido com aquele lado de Kaelid Ou não, né? Não sei Três frascos, muito obrigado O que é isso? O cara deu respawn? Mano O rapaz do último superchat deve estar azitindo pelo mesmo motivo Que eu porque amo o funk e o jogo Não que é H-A-H-A-H-B E o funk seu gostoso rosto saboreando Ed Silva não era um superchat não, mano Era uma mensagem normal Porra O cara mandar um superchat pra reclamar do jogo Isso seria demais, tá ligado? O bicho tem uma coroa de espinhos, mano Eu chego aqui no stealth Mato geral, ninguém sabe Agora esse aqui soube Ih, ó o chicotão, mano Eu acho que eu já enfrentei esse cara antes Se eu não me engano Vamos ver qual é que é Ele é brabo, ele é brabo Acabei de platinar o fúrbido em West Infelizmente só tinha dinheiro pra um ou outro Mas a tua life super perfeitamente o anel do Elder no momento Tem golpes Bastantes golpes horizontais Eu posso usar isso ao meu favor, tá ligado? Ei, ei, ei Do nada, mano Vai, dá golpe horizontal A ideia é pular os golpes, tá ligado? Ai meu Jesus Valeu André Pô, jogo chatão funk e capa-capa Brincas só pelo desafio Valeu André, Muriel, Thomas e Léo Oliveira Acabei de platinar o fúrbido em West Infelizmente só tinha dinheiro pra um ou outro Pô, então tá de boa aí, mano Uma hora tu pega o jogo Ô, vale a pena esse jogo aqui Tu jogar com as tuas próprias mãos e tal Não só assistir gameplay, sabe? Opa, eu sei que skill é essa Eu já vi um inimigo usando contra mim essa skill Acho que eu lembro dela Sérgio, valeu, mano Nossa, essa aí é fraca, hein, Sérgio Eita porra Nossa, achei que tinha que pular ali Mano, olha essa ponte Que foda, cara Ó, o NPC tá onde? Aqui Ruinsaço, né, mano? Vamos apreciar a vista também Vamos aos pouquinhos Tudo isso que vocês estão vendo aqui, mano Será de você, meu filho Não Aproveite sair daquela área do Castelo Dourado E, nossa, que esgoto claustrofóbico O esgoto é bizarro, mano Eu tive que dividir, tipo, em umas três partes O esgoto nos vídeos lá, mano Vamos ir devagarzinho pra apreciar o lugar, né, mano? Sem pressa nenhuma Isso aqui é pra duplicar as cinzas Isso aqui serve pro seguinte Ah, digamos que você tem duas armas iguais Ih, alá, mano Aqueles arqueiros de Anor Londo, lembra? Olha as vibes arqueiro de Anor Londo Tu tem duas armas iguais e tu... Eu tenho um presentinho pra esse cara, peraí Tem uma coisa que vai ser muito útil Se liga só Oculto o usuário ao agachar e se afastar dos inimigos Vamos ver se ele vai me enxergar O que que eu ia falar? Esqueci Ah tá, tu falou do esgoto, né? Eu tive que dividir em três partes o esgoto Seu pai de calcinha mandou três reais e a mensagem? Modo gesto, modo escuro Não funciona Olha que jogo safado Não funciona, mano Olha que filha da putagem Será que eu vou morrer? Já sabemos que não funciona, então Bota passatempo de volta Tem uma dungeon atrás? Vamos lá Onde? 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 Eu sei, a véia apontou, mas... Onde? Porque daí eu pego a graça Filha, nossa Me diz que eu não tô voltando à toa Por favor, mano Na esquerda Na primeira vez eu passo com calma Ah, eu tava falando das cinzas, né? Aquele item lá é pra duplicar cinzas de guerra É pra quando tu quer usar duas cinzas ao mesmo tempo Em duas armas Aliás, a mesma cinza em duas armas ao mesmo tempo Ou pra quando você quer botar em outra arma Sem precisar ficar trocando, tá ligado? Ah, desculpa Onde é que era a dungeon? Aqui não é, né? Onde é que é? Tem que pegar essa dungeon aí Por causa da graça, mano Na esquerda? Obrigado Obrigado Tiago Araújo Caique E Seu pai de calcinha Bonde do pau médio Ah, aqui tá a dungeon Boa A outra esquerda Não, é que eu achei que era a esquerda relativa a quem chegava, tá ligado? O olho da fera estremece Bom, mano, esse lugar aqui tá bem sinistro Tá Tá mais difícil agora Não tá só hit kill Eu nos bichos, né? Isso é bem mais empolgante 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 Olha quem tá aqui, mano Se não é Olha quem tá aqui Esses bichos aqui, eles são fraquinhos, né? Óbvio que eles vão quase tomar hit kill, né? Na verdade, lives de gameplay são boas para saber se um jogo é bom Se foi bem construído Se vale o valor cobrado A verdade é que se tremer faz muito mais além do entreter Até na economia eles ajudam Pior que é verdade Pior que isso aí é bem verdade mesmo Obrigado, Curu Algumas pessoas acham que... Olha só o que temos aqui Olha só Por isso que às vezes tu tem que dar uma olhadinha no fosso do elevador, mano Sempre tem algumas coisas escondidas Algumas pessoas acham que... Conteúdo de games e tal Streamer Youtuber, etc Não faz nenhuma diferença Mas pior que faz, mano Vamos ver o que mais Imagina se tem mais um, mano Vai vendo Eu vou esperar Vai que tem mais um, mano Acho que não vai ter, não Tem uma marica logo aqui O lugar já está gigante, mano Mal começou e já está gigante o bagulho Olha o gato ali Gato do gelo Será que ele sabe que eu estou aqui? Ele sabe Aí que foi azar, hein Ele é cabuloso Nossa, ele vira a cabeça para trás Que sinistro Errei Ei, que isso? O que é? O que é? Agora os bichos soltam um gelo agora Morri Soltou mana Faltou mana Pô, o bafo de gelo ali Sacanagem, ele bafo de gelo A movimentação desse gato foi muito mal feita Nossa, ele dá muito dano em mim, mano Pô, claro Considerando que eu estou com aquele bagulho lá, né Opa Os dois bagulho para diminuir a... Opa Gastei o negócio sem querer Para diminuir minha defesa, sabe? Aliás, os dois não, né? Eu estou com um bagulho que diminui minha defesa E eu não estou usando o outro que poderia aumentar minha defesa Esse eu rolei Inclusive Esse bagulho é inútil nesse momento Eu posso botar O negócio que aumenta a defesa Hit kill Não foi hit kill Porque eu já estava com a vida meio baixa Na verdade, né, mano? Tomara que o gato não dê respawn, né? E olha lá Deu respawn, bicho Perdi as runas Ih, caralho Aqueles malucos vão ficar putos Tem uns malucos que ficam irados Quando eu perco as runas, mano É muito engraçado Opa O gato O gato apareceu tantas vezes Que ele virou agora mob normal, mano Mano Vocês já testaram Dar um tirinho de arco e flecha? Nem fudendo Nem fudendo que isso funciona Mas nem fudendo Oh, oh Pô, eu ia coçar o olho agora, cara Eita Combaram Nem fudendo Que esse tempo inteiro Era só dar uma flechadinha No bagulho Opa O alcance é legal Até, hein? Otário Ih, mais um gatão, mano Como é que tá minha mana? Tá de boa Será que esse bicho congela Se eu ativar essa porra aqui? Oh, shit Cinzas do Monge de Fogo Tantas cinzas que eu nem vou usar Eu vou fazer o seguinte Eu não vou usar Esses summons Exceto quando tiver dois boss, né? Claro E se eu tiver tendo dificuldade com os dois boss Tá ligado? Mas Vai chegar algum momento aí Que eu vou fazer um showcase Desses summons Em algum momento aí Pra testar eles Eu vou testar todos Pra gente ver Qual presta e qual não presta Eu sei que o Mímico É o mais OP de todos Mas tem outros Que são interessantes também Alan Sordi Obrigado pelo superchat, mano Sobe na armadilha Que ela sobe Mas não tem nada pra subir lá, mano Não tem nenhum lugar pra Pra subir Se tivesse Aí Eu tô louco Ou eu vi uma porta ali, mano? Puta, e agora? Tive a impressão De ver uma porta Bom Outra hora eu vejo, vai Aqui é a porta do boss É mó engraçado Eu com essa aromadura Andando rapidinho Desse jeito, mano Mateus Bernd Eu comentei Erudem Ringo Na live de ontem Tu comentou, mano? Caralho Eu juro que eu não Eu não ouvi teu comentário, mano Erudem Ringo Erudem Ringo Os potecinhos Caralho 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 Essa época Foi engraçada, mano Era todo santo dia, mano Era todo santo dia Era todo santo dia Obrigado, Disco Flow Erudem Ringo Erudem Ringo E lá vamos nós de novo Oh, shit Here we go again Oh, bicho, mano Oh, bicho, mano Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele não explode não, mano Ele explode Ele explode Mais potinhos explosivos Ops Flechas de gelo Mais um potinho Mais um potinho Cheguei na alavanca? Ainda não Borboleta nascente Ainda não, mano Damn Pô, mas eu cheguei aqui de novo agora Onde é que ficava a alavanca, cara? Talvez esse aqui seja outro lugar de novo, mano Daquele tipo confuso Não sei Putz, e agora? Eu perdi algum lugar Se bem que esses bichos aqui Estão aqui de novo Não, esse lugar é outro Só se todo mundo Deu respawn Sei lá Eita porra Calma lá, calma lá Eu quero matar o potão primeiro Realmente Esse aqui é um lugar diferente, mano Que... Que enganação da porra Out Eita porra Já é lançando magia O arrombado Descobriu algo roubado O mímico sempre usa os itens equipados Peraí, peraí Esse bicho aqui Meu Deus do céu O tamanho dessa porra, mano Rápido Ai, meu Deus Ai, meu Deus Caralho Toma lá Putz, eu nunca tenho essa merda, né, mano? Que outra coisa me cura, hein? Peraí, peraí O que que me cura? O que que me cura? O que que me cura? Eu nunca sei, mano Tem um elixir que cura isso Ah, mas não tem ele equipado Sabão, né? Sabão, pode crer Sabão Cadê o sabão? Sabão, tirei efeito do veneiro Não Tira não Não tira Sabão, cracra 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 Não é como se fosse, tipo, perder vida pra caralho e tal Mas é que eu já tô com um pote restante só, né, mano? Preciso pelo menos encontrar a alavanca do boss Pera aí, calma lá O jogo fez o que eu tô pensando que ele fez? Mano, ele me botou no mesmo lugar de novo? Eu tenho que cair numa bordinha específica? Trás da guerra do Vietnã e tem um americano na foto que é parecido com você, Funky Agora sim eu tô num lugar repetido Não tem mob aqui Tem um cara parecido comigo Mano, tu encontra cara parecido comigo em tudo que é lugar, mano É mó engraçado Valeu, Fábio The Silver, valeu Eu tenho que cair em alguma bordinha específica lá que eu não encontrei Vamos ver Ou é alguma parede ilusória também Pode ser uma parede ilusória aqui, quem sabe Não Não E aí, e agora? Ué Então eu boiei Então eu boiei Caralho, boiei bonito agora Talvez seja aqui no elevador Puta, não faço ideia, mano Eu tô num loop, mano Ó o bicho escondido, mano Não me ouviu Tá dormindo Tem uma outra porta, vocês falaram? Outro que parece o Funky é o CM Punk que lutou na WWE Mas agora luta na AEW Coloca uma fitinha vermelha pra não se perder CM Punk Embaixo do elevador Ah, embaixo do elevador Tá aí, tá aí a resposta É, eu tinha visto antes embaixo do elevador E aqui tinha uma Mais uma coisa embaixo do elevador, né, mano? É verdade Chegar daquele jeito, né, mano? Meu Deus do céu Ó as ideias Ahn? Onde é que fui parar? Puta que pariu Agora vamos seguir reto, né? Puta, eu acho que eu voltei tudo Não? Nossa, eu vou Mano Na moral Voltei tudo Puta que me pariu Olha essa dungeon Puta Puta rolê, hein? Valeu, Hugo Esse aqui é o lugar certo, né? Cara, eu tô muito bugado já, mano Essas dungeons são Tão muito mindfuck, mano Agora sim, agora sim Lá tá a alavanca Caralho, mano Caralho Agora pra encontrar a porta do boss Só voltar lá no elevador agora Acho que é isso E esse aqui tem lugar pra cair embaixo? Esse não tem, ó Ah Ué O design dessas dungeons aqui é É bem criativo, mano É bom que elas mudam, né, mano? Vamos lá pegar a graça antes Tô sem cura nenhuma Puta, eu tinha que ter Esperado o elevador descer Isso não dá uma tontura, não? Você precisa fazer uma parte 2 do vídeo Clones do funk Eu acho que não surgiu ainda a cara suficiente Pra fazer um vídeo novo, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Puta rolê, hein Opa Tchau, tchau 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 Tchau, tchau